A gente começa mostrando o projeto policial mirim do CEPI de Amparo, que atende mais de 620 crianças e adolescentes. A primeira turma já mostrou na prática o que aprendeu em sala de aula. Disciplina, dedicação, sentido, proteção à pessoa e cidadania. Esses são os pilares que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em parceria com o CEPI, com o apoio da IP, vem usando para formar futuros cidadãos. O projeto policial mirim é um programa social desenvolvido pela 2ª Companhia do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior, na cidade de Amparo, e que teve início em março deste ano. E o ano de 2016 é especial, tanto para a Polícia Militar, quanto também para o pessoal do CEPI. É o primeiro ano que forma a turma de policial mirim. E o Cabo César é um dos responsáveis em orientar essa garotada, né César? Qual a importância de uma ação como essa? Demonstrar para os jovens do nosso município a cidadania, trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, somos parceiros, e ensinar a eles coisas de moral, cívica, reconhecimento do dever, de fazer as coisas certas. E o nosso projeto tem várias visitas e com isso eles vão aprendendo muitas coisas importantes, especialmente o trânsito. E foi no trânsito que essa garotada mostrou que está afiada. O primeiro que eu quero falar sobre algumas coisas sobre o trânsito, é que você sabe que sempre deve usar o centro de segurança, não pode deixar menores de 10 anos na frente, sempre usar a cadeirinha com as crianças atrás, e nunca conversar com a pessoa do lado para não ter perigo de bater o carro. Os motoristas aprovaram. Bem interessante e legal. Marcos é pai e sabe da importância de ações como essa. Cada orientação um pouco mais é melhor, né? Uma boa ideia. Parabéns mesmo. O que muda no comportamento dela que você já observou desde o começo do projeto? No início eles eram mais conversadores, hoje eles prestam mais atenção, sabem responder a ordem do comando militar. Dentro do projeto a gente tem o chefe que é o responsável pelo próprio grupo, eles que tem que colocar o grupo em ordem e fazer a apresentação para a gente, e falar que está tudo certo, está faltando alguém. Então eles já sentem que eles já são responsáveis por um grupo de pessoas. Lembra da Débora? Ela também sente a diferença do antes e depois de fazer parte do policial mirim. Ah, já falei várias vezes para a minha mãe parar e fumar dela, ela já parou. E nessa mesma sintonia positiva, encontramos o Hugo e a Nicole, que já estão colocando em prática o que aprenderam no curso. Sabe da importância da preservação. Muito interessante, a gente aprende muita coisa sobre o trânsito, sobre as drogas. Para ajudar mais, não ter mais acidentes, não ter mais atropelamento. Até eles fizeram as apresentações por desenho para entregar para os motoristas. Às vezes pode ser que uma criança consiga transmitir para o motorista aquela situação, puxa vida, tive que levar uma orientação de uma criança. E a turminha já esteve visitando o grupamento Águia da Polícia Militar. Dá só uma olhadinha nessas fotos. A idade para a participação do Projeto Policial Mirim é de crianças entre 10 e 12 anos do 5º e 6º anos do ensino fundamental. As turmas se iniciam em fevereiro e encerram as atividades no mês de dezembro de cada ano. O projeto é mais um instrumento importante para a prevenção da situação de risco e vulnerabilidade social, contribuindo de forma efetiva no desenvolvimento integral das crianças e no resgate de valores tão importantes para a formação cidadã e para a construção de uma sociedade melhor. 190, você deve ligar. Podemos te ajudar, as drogas enfrentar e a paz encontrar. Policial Mirim! Policial Mirim! Policial Mirim! Policial Mirim! Policial Mirim! Policial Mirim! Policial Mirim!